Nos dias 7 e 8 de novembro, a Assembleia Legislativa promove o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. O encontro é uma comemoração aos 35 anos da Constituição de Santa Catarina. Uma celebração do documento que representa a consolidação da democracia e de uma sociedade livre e solidária. Advogados, estudantes e interessados pelo tema podem se inscrever gratuitamente no site do evento que acontece na sede da Alesk em Florianópolis.